Bom dia, gurizada! De boas com vocês? Bora ver o que tá rolando aqui pela oficina? Vamos começar mais uma semana, mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da oficina Ferraza, Canoas Rio Grande do Sul. Bora ver aí? Aqui no nosso E-Master número 1 nós temos essa MB-C180. Isso aqui é 18, confirmo na sequência pra vocês, tá? Já tem aqui, ó, um K&N Inbox. Já tem umas reprogramações aí, né? Já tá nervosinho. E aí o dono, então, por uma questão de segurança, principalmente falando, vai instalar uma DV+, aqui, né? Pra evitar que a DV original quebre, a DV plástica, né? Quebre. E esses pedacinhos, então, sejam engolidos aí pela turbina, né? Causando aí um baita de um prejuízo. Então o dono nos forneceu aqui, ó, a DV+, aqui da da GFB, tá? Já fiz a montagem dela aqui no corpo, né? Troca essa peça aqui, na verdade, ó. Tem um manualzinho, é bastante simples aqui, ó. Mostra a desmontagem e a instalação, tá? Então, tá pronta pra ser montada no lugar, beleza? E aí vai evitar a quebra, então, daquela pecinha plástica e ser engolido pelo turbo aí, né? Causando um baita de um problema, um baita de um prejuízo, tá? Na sequência eu trago mais informações a respeito desse carro e desse motor aí pra vocês. TV+, instalada aqui, então. Essa aqui é a 274.910, tá? É a motor 1.6 e 16 válvulas, flex, na carroceria W205, tá? Tá aqui, ó. TV+, instalada, então. Tudo direitinho, tudo perfeito. Só terminar de montar. Vamos fazer uma varredura de códigos aí, aproveitar que tá no elevador, né? Tudo em ordem e daqui a pouquinho tá pronto pra sair e na sequência a gente vai falar desse outro Tiguan 2018 que tá no elevador 2 aí. Muito bem, gurizada. Estamos aqui em teste já com a nossa C180, né? Antes de mais nada. Fortalece no like aí, né? Chegar junto dos nossos vídeos aí, fortalece no like, comenta aí pra nós, é muito importante o teu comentário. Comenta aí o que tu tá achando dos vídeos, né? Crítica, pergunta, elogio, tudo é bem-vindo. Tranquilo? Vamos lá. Por que que a gente trocou aqui então a TV+, né? Aliás, por que que nós instalamos uma TV+, né? Aqui no C180? Dois fatores, né? Um deles, principalmente falando, é muito comum a quebra dessa válvula, porque ela é de plástico, né? A quebra ou quando fura a membraninha delas, dependendo do modelo da TV, né? Enfim, dessa válvula desviadora aí. O mais comum é a quebra, então. E esse plástico, vamos dizer, esses pedacinhos da válvula, eles são engolidos pelo turbo, literalmente. E o turbo não tolera desaforo, né? Passou por ele, moeu. Só que aí moe ele junto também. E aí é absurdamente caro de se resolver, né? É absurdamente caro de se resolver. Tem que reconstruir o turbo até mesmo trocar ele, né? Então, a DV+, por ser de metal, vamos dizer assim, e ela ter também uma mola, as molas, né? As duas molas mais calibradas, vamos dizer assim, mais fortes. No caso de um carro com remap, né? O senhor Nilsin estava me explicando lá, da Power Class. No caso de um carro com remap, um carro com maior pressão de turbo, vamos dizer, a DV+, ela aguenta um pouco mais de desaforo no caso de flutuação e não faz com que a pressão do turbo se perca, né? Então, fica mais garantido o negócio. Um carro até original, vamos dizer assim, até não faz tanta diferença. Um carro turbo original que não tem remap, por exemplo, como não tem tanta pressão de turbo, não faz muita diferença. Mas agora, num carro remapeado, onde a pressão do turbo aumentou, enfim, aí a DV+, é mais bem-vinda ainda, né? Mas vamos falar da questão segurança, segurança do turbo. Instale uma DV+, sempre que possível, beleza? Vamos voltar para o cinema aí que o carro aqui ficou perfeito. Aí, gurizada, se liga. Aquela Tiguan ali está basicamente pronta. Vamos só concluir o arrefecimento dela, tá? O C180, tão baixinho, né? Que aparece só lá o teto dele. E essa Tiguan aqui, nós vamos começar a montar o coletor então agora. As plaquinhas Tumble já estão aqui descarbonizadas, tudo direitinho, né? A gente teve que refazer essa rosquinha ali, estava gasta já, no princípio as outras estão ok. Então aqui a gente fez um furinho, né? Direitinho, instalou o melicoio, no princípio matou a pau. Então agora partiu aí instalar o coletor de missão. Não custa aproveitar e mostrar também, que a gente... Vamos ver se pega o foco ali. Nós limpamos as pontas dos injetores aí, aqui duas helicóis que morreram na instalação. Tá? Então agora tem essas pecinhas novas aqui também, as outras estão ali, a gente já está instalando aqui, da DS, né? E aí vai ficar da hora. Agora tem a limitação inferior aí pra esmagamento dos injetores, vamos dizer assim. Pronto pra ir embora? Pronto pra ir embora. Da hora. Nave, né? Da hora. Ah, esse aqui é da hora, gurizada. Aqui, gurizada, nós temos um... um EA 888, só pra não falar 888, um EA 888 aqui, de terceira geração, tá? Ó, Adriano, tira essa capinha pra nós aqui, por favor. Puxa ela pra nós aí. Ó, o que que nós temos aqui, ó? Neste veículo nós temos a injeção direta de combustível, e a injeção indireta de combustível. Nesse tubo distribuidor aqui de cima, aqui, ó, tá? Aqui nós temos os bicos de indireta e lá pra baixo, né? Embaixo do coletor nós temos os bicos de direta, assim como no outro Tiguan aqui, que é um primeira geração, né? Fora isso, nós temos também aquelas solenoides ali, tem várias solenoides lá atrás, lá, que elas variam aí a abertura, né? Elas modulam a abertura das válvulas de escapamento. Top demais, né? Tecnologia da hora, muito bacana. E um detalhe interessante aqui, ó, por mais que exista a injeção indireta de combustível, a carbonização forma com força lá também, tá? Então, esse motor aqui, ele carboniza basicamente igual àquele ali, tá? Infelizmente, não tem como fugir disso. E como que funciona, né? Como que a programação aí faz com que funcione a injeção indireta e direta. Funciona ao mesmo tempo, um suplementa o outro, na verdade é assim, ó, até mais ou menos 2.000, 2.500 giros, ou como aqui em marcha lenta, por exemplo, né? Até 2.500 giros aproximadamente é a injeção indireta de combustível que tá funcionando, tá? Conforme o veículo começa a andar, conforme o veículo começa a subir rotação, né? Passados esses 2.000, 2.500 giros, os bicos de injeção indireta são desligados e então são acionados os de injeção direta de combustível, tá? Os injetores que a gente não tá enxergando aqui, que estão embaixo do coletor de admissão, que é aqueles que vão dentro da câmara de combustão, tá? Injeção direta dentro da câmara de combustão, injeção indireta antes da câmara de combustão, antes das válvulas de admissão, tá? Então, uma explicação bastante rápida é assim que funciona. Ah, Diego, como tu sabe que é assim? Como tu tem certeza disso? É muito simples. É só tu colocar um osciloscópio no acionamento dos injetores e tu vai ver, né, então, o momento em que os injetores são acionados, tá? Tu consegue ver marcha lenta a indireta funcionando e em aceleração a troca bem certinho o desligamento da indireta pro acionamento da direta, tá? Top demais. Aqui a gente tem bomba de alta, né? Tem todo o gerenciamento aí, tem mais o gerenciamento das válvulas de escape lá atrás. Cara, comparando esse motor de terceira geração com esse motor de primeira geração, a gente vê que mudou muita coisa, tá? Muita coisa. Aqui na primeira geração, por exemplo, nós temos um único variador de fase, tá? Só na admissão. Nós não temos as duas injeções, tá? Nós não temos a indireta, nós não temos o acionamento das válvulas de escapamento, né? Bomba de alta é diferente e vários outros detalhes aí também, né? Enquanto que naquele lá nós temos tudo isso aí que eu acabei de falar. Nós temos um duplo comando variável né? Nós temos variação nas válvulas de escapamento. Nós temos os oito injetores então, né? A indireta e a direta. Nós temos uma bomba de alta mais evoluída, né? E vários outros detalhes aí que agora de cabeça, né? Passa despercebido. Beleza? Top demais. Pode seguir aí, Adriano. Valeu aí, pode montar de volta aí. E bom, e esse Tiguan aqui? Esse Tiguan tá todo montadinho aqui já, coletor, tudo direitinho, tudo nos seus devidos, né? Por menor, os parafusinhos que faltavam a gente já colocou. Consertamos então a rosca, né? De um dos parafusinhos aqui de fixação do coletor de admissão. Já arrumamos um monte de coisa aí, tá? Colocamos um monte de coisa no seu respectivo local de novo. Vamos testar o arrefecimento então, né? Porque a gente tem a nossa bomba nova lá, arrefecimento lavado. O arrefecimento daquele Tiguan foi lavado também, né? Tá lá direitinho no 50% aditivo, né? Monotileno glicol com água desmineralizada. É o Tirreno híbrido europeu, né? O nosso G2 Super. Ou com um novo nome agora, é o HTE, né? H-T-E. A 50%, tá? É o mesmo produto aí, é o mesmo G12 erro, vamos dizer, que tu compra hoje na concessionária, por exemplo. Top, né? Mesmo produto, é a Tirreno, tá? É a Tirreno, já mostrei a garrafinha inclusive pra galera, né? É a Tirreno que produz o original Volkswagen hoje. É a Tirreno que produz o original Mercedes-Benz hoje, pra vocês terem ideia. Se eu não me engano, BMW também. Todo o grupo Fiat, né? Onde pega Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, DS, né? Essa galera toda aí, Tirreno tá dominando o mundo, literalmente. Tá? Então aqui tá tudo montadinho, hora de testar. Bomba já tá montada aqui, tudo em ordem. A gente vai fazer primeiro aqui, trocamos o óleo do motor de filtro também, muito importante, né? Temos um filtrinho alemão, temos óleo alemão, top demais. Detalhe, aqui, é... ainda leva a norma 502.00, tá? Aquele cara lá leva a norma 508.88, tem diferenças, beleza? Então, fica a dica aí pra vocês. Só que, olha, quem amanheceu falecida, né? Olha aqui, nossa bateria, já eras. Botamos o testador aqui, já eras, a bateria morreu, literalmente, tem menos de 2 volts aqui, não ficou nada ligado no carro, o carro só tá parado aqui em manutenção. A única coisa que a gente não fez foi desligar a bateria, mas não ficou nada ligado no carro, pra vocês terem ideia. E a nossa heliarzinha aí, então, foi por breve, né? Ainda é um lote antigo, na verdade, da época da Johnson Controls aqui, né? Então, nem é mais dessa marca, na verdade, né? Desse fabricante aí. Então, bora passar pro dono do carro aí, ver se ele nos autoriza a trocar a bateria, pra gente poder seguir com os testes aqui, né? E liberar algumas outras curiosidades também, é que basicamente, né? Basicamente, o powertrain aqui, é o mesmo, né? Com algumas evoluções, lógico. Nosso EA888 aqui, né? 878. Nosso EA888 aqui, então, já é da terceira geração, comparado à primeira geração, né? Nós temos aqui uma transmissão de sete velocidades, conhecida como DK500, né? Uma transmissão de dupla embreagem, DK500, que também equipa aquele veículo lá, que provavelmente também já sofreu algumas evoluções, né? Aí eu não tenho competência pra discutir isso com vocês agora, tá? Mas esse carro aqui também tem a caixa de transferência, ele também conta com o eixo cardan e a nossa embreagem, Haldex e diferencial traseiro, tá? Só que esse Haldex aqui também é evoluído comparado a esse, esse aqui também tem a mesma configuração, tá? Transmissão DK500, transferência, cardan, Haldex, diferencial traseiro, tá? Só que esse Haldex aqui não utiliza mais filtro de óleo, tá? Filtro de óleo. E esse Haldex aqui utiliza filtro de óleo ainda, tá? Então, nesse caso aqui vai trocar o fluido da embreagem Haldex, esse aqui tu troca o filtro do Haldex também e é interessante tirar o motorzinho elétrico também pra limpar a peneirinha que tem lá atrás, né? pra ficar da hora. Esse cara aqui já não conta mais com filtro, né? Já não conta mais com filtro. Na minha opinião, deveria ter. Porque dá B.O. e dá B.O. dos grandes, tá? Dá B.O. dos grandes. Inclusive, a safra mais nova aí tá dando muito defeito de Haldex, muito defeito de Haldex. Em alguns casos tá sendo trocado até em garantia, estão trocando o diferencial traseiro inteiro, completo, na concessionária, em garantia. Então, fique atento aí, né? Se tu tem um veículo aí alemão equipado, né? Com Haldex, mais novo, né? Nessa geração, assim, se eu não me engano, 20 em diante, alguma coisa assim, fica atento. Pode estar dando pau no Haldex, no teu caso, talvez tu nem percebeu ainda, ou se já percebeu, corre pra concessionária, dá aquela brigada básica lá, né? E tu provavelmente aí vai conseguir até a garantia dele, tá? E esse Haldex, então, nesse caso, vai trocar o fluido, troca o fluido, tira o motorzinho elétrico igual, faz a higiene dele lá direitinho, porque o maior BO do Haldex é exatamente isso, é fluido que gera borra, tá? E a borra acaba com o Haldex. Então, fica atento nesses detalhes aí. Nós vamos receber pra amanhã um Audi Q3 2013, essa mesma configuração aqui, que vai substituir fluido, filtro, e fazer a limpeza do Haldex, que está pelo menos uma limpeza mais parcial, vamos dizer assim, principalmente no motorzinho, pra ficar em hora. Vamos aproveitar, vamos fazer um pouquinho mais detalhada a coisa, A gente subiu, apesar desse carro estar pronto, o cliente está chegando aí, a gente subiu aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Cártel do motor de plástico, né? Tem sensor aqui, inclusive, inclusive, recomenda-se aqui, a troca do bujão, que é de plástico também, um bujãozinho de encaixe, né? De plástico, com a cada troca de óleo, tá? A transmissão aqui, o Adriano até pegou aqui pra mostrar, ó, o bujãozinho, aí, o bujãozinho é esse carinha aqui, tá? Valeu. A transmissão desse cara aqui, ela é de sete velocidades, eu não tenho certeza se a do Outra de 2012 também é, mas tem diferença na transmissão também, apesar de que as duas estão na categoria DQ500, tá? pelo chassi do carro, né? Essa aqui, ó, o cárter dela, né? A tampa é vertical, enquanto que a outra é horizontal e inferior, né? Depois eu mostro lá pra vocês. Aqui tem o sensorzinho de nível, né? do óleo do motor, enfim. A caixa de transferência, que visualmente, assim, olhando, são iguais ali as duas, né? Aí passa o cardan aqui por dentro, e aí aqui, então, a gente chega no Haldix, né? No Haldix mais evoluído, o módulozinho dele é diferente, né? E aqui nesse cantinho, onde deveria estar o filtro do Haldix, né? Na versão mais antiga, no caso, esse aqui não tem, tem só o motor elétrico aqui, tá? Vamos ver no outro aqui? Aqui nós temos, então, cárter de metal estampado, né? Não tem o sensor. Aqui nessa transmissão, nós temos o cárter, então, horizontal e inferior, como eu mostrei pra vocês aqui agora, tá? A caixa de transferência, basicamente igual, né? Pelo menos visualmente falando, nos dois modelos, mas aqui atrás, então, no diferencial traseiro com o Haldix, ó, aqui o módulo do Haldix, módulo bem maior, né? Enfim, aqui, o motorzinho elétrico, a bombinha elétrica, né? E, acho que por aqui eu consigo pegar pra vocês, ó, o nosso filtrinho do Haldix aqui, tá? Tira essa tampinha, o filtrinho tá aqui dentro. Quando tu compra o filtro pra trocar, a tampa vem junto, inclusive, tá? Então, tá aí, algumas das diferenças aí entre os modelos, né? As evoluções. Gurizada é uma correção muito importante nesse carro aqui, é muito, muito importante, tá? Ontem no calor da emoção aí no comparativo, no duelo de Tiguan's aqui, eu falei uma besteira sem tamanho, tá? Essa transmissão aqui, gurizada, do Tiguan 2012, não chega nem perto de um DSG, tá? Não tem nada a ver, nada a ver e... Não sei nem como que eu consegui falar essa besteira aí. Depois eu fiquei pensando, né? Enfim. Essa transmissão aqui, gurizada, ela é uma diptrônica, ela é a famosa 09M, tá? Não é a 09G, tá? É a evolução, né? Da mesma família. 09M essa transmissão aqui, olha aqui, cárter mais manjado possível, né? E eu falei essa besteira aí pra vocês, tranquilo? Então tá corrigido, tá? Tá aqui o nosso pedido de desculpas aí, tá corrigido a informação de resto, quanto ao EA888, a transferência, Haldix, diferencial, tá tudo ok. Pode ir de boas aí, tá? Mas na transmissão aqui, a gente resbalou feio, tá? Transmissão tiptrônica de 6 velocidades, 09M. É isso aí, gurizada, deu boa aqui com o nosso Tiguan. Já estamos em teste de rodagem, né? Carro bacana, esse carro que tem quase 99 mil quilômetros registrados no domínio, tá? Tem 98, 700 e alguma coisa. Ele já sofreu aí uma troca de kit corrente, né? E já trocou os injetores uma vez também, e aí então agora passou por essa intervenção aí de bomba d'água, né? Esse sistema de arrefecimento, e também a descarbonização, né? Não sei por que o profissional que trocou os injetores não descarbonizou ele naquela ocasião, mas encontramos aí um monte de coisas erradas pelo caminho também, né? Que a gente aproveitou e corrigiu ali como rosca de parafuso, faltando alguns parafusinhos a gente colocou no lugar, faltando pecinhas dos injetores, né? Já entramos com isso tudo novinho, tudo bastante limpo, né? Tudo perfeito, a descarbonização ficou simplesmente um espetáculo. Então, deu boa, né? Fechou todas. Beleza, gurizada? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, né? Eu agradeço aí a presença de vocês, fortalece no like, né? Comenta aí pra nós, deixa teu elogio, tua crítica, tua dúvida, né? Participa aí nos comentários pra gente, faz favor. Compartilha esse vídeo se tu gostou dele, né? E se tu quiser nos seguir lá no arroba Oficina Ferraza, tanto no Instagram como no Facebook, é muito bem-vindo também. Sempre saem as novidades lá no Instagram primeiro, né? Instagram compartilha com o Facebook, lógico. Mas sempre saem as novidades lá, né? O que tá acontecendo basicamente em tempo real na Oficina. E depois o conteúdo mais completo vem parar aqui no YouTube. Beleza? Quer trazer teu carro aqui pra Oficina? Vai ter um talento top como esse que tu assiste aí nos vídeos? Em todos os vídeos do YouTube nós temos e-mail e telefone com WhatsApp. Tranquilo, pode entrar em contato lá. A gente faz o agendamento, passa aí o orçamento, né? Explica como funciona o diagnóstico, valores, né? Enfim, já mata a charada. Beleza? Grande abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo.